Vinte anos Vinte anos que eu deixei o meu amor Vinte anos que as saudades me torturam Vinte anos que o destino comigo erra Que eu deixei na minha terra a mais linda criatura Feridiana, hoje retorno pela estrada Tocando a minha boiada Como custa pra chegar Feridiana, meu amor, minha querida Tanto tempo nesta vida Fiz você me esperar Fiz você me esperar Feridiana, vinte anos se passarão Deve estar tão linda como eu deixei Feridiana, eu jurei que eu voltava Você jurou que me esperava Se não está, eu morrerei Feridiana, eu levo ouro, levo prata Levo a dor que quase mata O meu leal coração Feridiana, eu fui em busca de riqueza Pra pagar tanta beleza Que eu não merecia Que eu não merecia não Nosso amor Foi ternura, foi ternura Foi ternura, foi paixão Mas eu era um João, pobre sem nada Você era filha de um homem nobre Não podia ver tão pobre A minha mulher amada Feridiana, os meus cabelos estão pintando Você igual está me esperando Nosso destino Nosso destino assim quis Feridiana, me abrace com mais calor Nunca é tarde, meu amor Para a gente ser feliz Feridiana, me abrace com mais calor Eu me abrace com mais calor Legenda Adriana Zanotto